Gamers, bem-vindos de volta ao canal e isto é como é que eu comecei a minha carreira como taxista depois de eu ter chegado a Barcelona apenas com um carro e um sonho a conduzir pelas ruas movimentadas desta famosa cidade e a transportar passageiros enquanto lhes oferecia um serviço 5 estrelas eu quero dar um grande obrigado ao estúdio por me ter enviado a chave de Taxi Life a City Driving Simulator, o que eu estou curioso para ver como é que está eu já joguei uns quantos simuladores na minha vida e existem uns quantos que eu tenho um carinho especial por eles eu espero que estes venham a ser um deles se vieres a gostar do vídeo ou do jogo não te esqueças de deixar o teu like e ver o jogo por ti mesmo só uma coisa rápida que o estúdio disse, me parece que o jogo tem alguns bugs que vai ser corrigido nos próximos dias um dos exemplos é se começarmos um diálogo com um dos clientes e carregarmos a sair isso pode bloquear de nós concluirmos essa missão uma maneira de dar a volta é carregar a sair e depois abrirem o mapa se vocês responderem a eles, esse bug não acontece mas isto vai ser corrigido nos próximos dias sem mais demoras gamers, vamos ver como é que está a Taxi Life, a City Driving Simulator vamos a isso gamers welcome to the vibrant city of Barcelona where history meets modernity in a symphony of architectural wonders from the bustling narrow streets of the gothic quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer your journey as a taxi driver begins feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town but first, let's get you a taxi driver's life é, vamos lá tirar a nossa licença como taxista provavelmente vou falhar welcome to our driving school before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around we gotta teach you how to drive first so let's get started ok, eu só sei guiar na revida real and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu but hey, just a heads up learning the rules now could come in handy later on down the road your call this is the cabin of your car you can look around and use the buttons that are highlighted you can open, close windows and use the radio or AC in the future you'll be able to interact with the cabin to your heart's content right now, turn on the engine by pressing and holding the start button very good the engine turned on and you see that the dashboard panel is now working sinceramente, isto dá para fazer umas coisas incríveis nós podemos, claro, fazer tudo de dentro do carro se assim o entendermos mas temos que jogar com esta câmera se quiseres, por acaso, jogar com a outra câmera tu podes vir aqui a este menu e podes fazer tudo o que tu fazes lá dentro mas através de um menu à parte este menu também te vai abrandar o tempo conforme estás a conduzir por isso não te precisas te preocupar em esbardalhar-te em algum lado sinceramente, o tutorial foi muito, muito fixe além de nós experimentarmos várias coisas com o carro o próprio narrador ensina-nos a fazer certas manobras como estacionar de paralelo, estacionar de costas e até mesmo fazer meia volta uma inversão de marcha em apenas 3 passos foi mesmo muito bacana o que ele também nos diz é que nós somos obrigados a cumprir regras velocidade, fazer o pisca porque conforme nós vamos fazendo isso nós também vamos ganhando experiência e se formos apanhados a quebrar estas regras bem, nós não ganhamos tanta experiência outra coisa se formos apanhados pela polícia então nós podemos receber uma multa e é isso uma das coisas que nós vamos querer evitar é claro, é receber a multa então eu quero sair aqui na primeira à direita vamos aqui fazer a sinalização e passar por estes gajos porque eu não tenho tempo para perder porque o meu primeiro cliente está à minha espera outra coisa que também vamos ter que ter cuidado é não bater com o carro porque bater com o carro vai danificar o nosso carro e depois nós temos que gastar dinheiro para o reparar lá está, é um simulador olá amigo, chamou um táxi então, diga-me lá o seu destino agora você sabe onde ir não, eu não sei drive to the destination point and remember to control the patient's bar occasionally, a client may initiate a conversation and depending on the circumstances you may choose to engage or disregard them keep in mind that participating in the conversation could potentially boost your tips XP points and even improve your current patience level então, é bom falar com a pessoa para nós podermos até vir a ganhar mais experiência e também uma gorjeta maior o que me interessa realmente bastante se nós não tivermos a paciência de controlar a velocidade e cumprir as regras aquela barrinha amarela vai descer cada vez mais o que também vai prejudicar a minha experiência e o facto de não receber tanta gorjeta por isso é algo que eu tenho que ter em consideração é muito fácil mas mesmo muito, muito fácil acelerar gamers porque o mínimo toca quase no botão de acelerar e lá vai a velocidade toda a vida agora, anda lá e depois esta gente não anda pá, não me chega até que aturá-los na vida real também tenho que vos aturar no jogo epá não batas nesse ô amigo ô amigo sai lá da estrada, amigo amigo e acho que o jogo já está bugado ainda agora começou ok eu não queria fazer isto mas ele parece-me bugado por isso como ele está bugado eu vou olhar aqui a volta e estacionar aqui mesmo à grande e à francesa ok amigo chegamos bem-vindo à sua casa adeus divirta-se obrigado muito bom você tem que completar o seu primeiro trabalho e passaram o exame parabéns como você pode ver você ganhou o seu primeiro dinheiro e os pontos de XP o dinheiro pode ser usado para refuelar e limpar o seu carro ou até comprar um novo você pode usar os pontos de XP para desenvolver o seu personagem ok isso é bom saber agora vamos gastar algum dinheiro veja a estrada de gasolina? vá lá e refuelar o carro sim isso é outra coisa que devemos ter que tomar atenção gamers é o carro andar limpo para a satisfação dos passageiros e também temos que pôr combustível no nosso carro se não pusermos combustível bem o carro não vai andar postos de gasolina você tem duas opções para colocar combustível pode encher o tanque ou colocar apenas uma fração escolha uma delas e sai no painel posto de gasolina agora encher o tanque realmente dura muito tempo não sei ainda é isso que eu gostava de saber porque pode não valer a pena estar sempre a encher o tanque eu quero reabastecer quer encher o máximo por isso vamos carregar em computar muito bem o carregador para carros elétricos e os lava rápidos você usa da mesma forma então aquele ali azul deve ser para os carros elétricos no nosso mapa nós temos aqui os potenciais clientes não é? é que temos arte rua interessante e temos potenciais clientes e isto aqui é oficinas ele estava a falar em eu ir a uma oficina talvez eu possa agarrar este cliente aqui e talvez ele até vá na direção para a oficina ainda não sei ao certo agora vamos lá fazer o sinal é esse mesmo aqui uma grande curva eu é assim eu acho que vale a pena experienciar o jogo mas eu conhecendo-me a mim mesmo e se muita gente for assim como eu em simuladores eu não sou lá muito de ter paciência para cumprir as regras nos jogos já me chega a cumprir elas na vida real por isso eu não sei o quantas vezes irei sem multar porque estou a passar a velocidade porque realmente andar a 26 ou cada vez que eu carrego um bocadinho mais no acelerador ele quer bem irei por aí além lá está eu quero acelerar mas este gajo não anda sai da frente Tonho deixa-me andar ah credo eu vou ah caraças ii credo no meu ecrã todo ai ai peço desculpa peço desculpa não pesinem foi sem querer calem-se caraças vão pesinar pá para o grel da vossa tia deixem-me da mão ok vamos devagarinho como não aconteceu nada para pegarmos então aqui o cliente gamers olá boa tarde amigo eu vou parar aqui sossegadinho não se preocupe isto é muitos anos estacionamento incorreto o que? uh é uma gajajira amiga vem olá está boa? então como é que tem sido o dia? está a correr tudo bem? então como é que está a gostar da minha cidade Barcelona quer dizer não é minha eu cheguei agora há uns dias atrás por isso ainda não é minha ainda não conquistei a cidade mas esse vai ser o meu objetivo sabe? então vou ver que não é muito faladora então diga-me é visitante? mora aqui? como é que é as coisas? ah infelizmente às vezes temos um bocado de trânsito neste caso nem é trânsito são as pessoas que não querem andar na passadeira onde não há peões a passar mas é algo que você irá experienciar um dia que venha a conduzir na nossa bela cidade de Barcelona amigo ouve não tens ninguém à tua frente acelera só só um bocadinho a barra dela está a ir bem não me estou a portar completamente mal mas agora cuidado aqui porque o sinal está vermelho por isso dá-lhe aí o travão de mão ainda há bocado estava a acelerar com o travão de mão não convém com o carro vê-se mesmo ali agora claro eu não quero demonstrar porque estou com uma cliente eu tenho que ser profissional e ainda estamos a um quilómetro de distância da casa da senhora da casa? eu não sei se é a casa dela do objetivo da senhora e o sinal vai ficar vermelho ok estou a ouvir a polícia eu estou a ouvir a polícia e aí parece que a cacetada que eu dei ainda há bocado quer dizer que o outro me deu que eu não dei nada ali embaixo no cantinho inferior direito podem ver ali aquela chavinha que está uuuh o cara só estava vermelho não não nada nada não se passou nada não se passou nada lá embaixo no cantinho inferior direito podem ver ali aquela chavinha e a barra branca que está um bocadinho mais baixa e isso foi por causa do outro me ter batido também temos lá o combustível e a limpeza do nosso veículo que agora estão quase no máximo não quer dizer que ele não susta tanto andar aqui nas ruas e ela já não está a ficar muito contente porque eu estou aí muito rápido ouve lá gajo eu não posso acelerar que aqui é tudo rápido neste jogo assim que eu acelero só um bocadinho ele já vai nos 50 ok estou a brincar com isto mas tenho que tirar o travão de mão tenho que tirar o travão de mão e seguir em frente ok ali mesmo no centro temos a velocidade do veículo oh amigo faça o pisca se vai se meter na minha faixa ou ao menos faça o pisca não deve pensar que eu adivinho se eu adivinhasse jogava sempre no euro milhões e saia-me sempre não acha? isto não é assim amigo peço desculpa do meu profissionalismo mas estar aqui todos os dias na cidade a conduzir às vezes faz destas coisas anda lá vê se logo queres da Uber pá vê se logo queres da TVDE avança pá estes fogareiros pá modernos é o que dá no meu tempo não era assim no meu tempo oh amigo estão estão tirou a carta aonde estão intermitentes ok deixa lá ver não parece que venha nada de um lado e do outro pois não não parece que venha eu estou fora da minha faixa oh lombas estas eu reconheço hoje bem tenho que lidar com elas todos os dias desculpem lá pisei um pombo não é de propósito mas pisei um pombo ok eu quero ir para aquela faixa oh amigo passe lá amigo não não passe-o a primeiro oh vem lá uma pioa oh minha senhora avance lá oh pá oh pá então pá este cara se esbateu-me oh amigo então tenho clientes pá olha-me este porco javardo peço imensas desculpas mas não não foi culpa minha vocês assistiram e claramente eu sei 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 o gajo contigo ok tchau tarefa mais próxima não me interessa aceitar vamos ver a oficina eu não sei como é que ainda não experimentei dar uma cacetada num peão sou sincero é das coisas que eu normalmente faço para experimentar é dar uma cacetada num peão mas não quero não quero ser multado para já boas vindas à oficina aqui tu podes realizar vários serviços no teu carro comprar e vender carros e peças e personalizar e melhorar o seu veículo ok na manutenção aqui tu podes consertar o carro inteiro tenha em mente que você também pode consertar peças individuais se precisar e lembre-se esses consertes só podem ser realizados na oficina aqui também posso abastecer, recarregar e lavar o carro o carro não está completamente sujo não há assim muita coisa que eu queira melhorar nele existe aqui umas coisas que estão 80% 76% a árvore de progresso do que eu estou a ver tem mais a ver com certas partes que podemos ganhar experiência ou podemos poupar mais tempo a lavar o carro ou a rabastecer o carro ou então com coisas da lei e também a companhia que é a ver com dinheiro e temos as nossas estatísticas que podemos ver os quilómetros efetuados depois temos aqui a ajuda motorista e oficina temos os carros aqui podemos ver os nossos carros que estamos a usar ou que podemos vir a comprar e podem ver este por exemplo preciso de nível 12 podes bloquear e preciso de 24 mil euros o que é bem querido sem dúvida nenhuma depois temos aqui as peças que podemos comprar ou arranjar para o nosso carro neste caso temos a customização o exterior e o interior até podemos pôr leds muito louco vamos aqui pôr uma ledzinha exatamente estava instalada esta que era nada agora eu quero esta aqui a cor do carro ok 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 não vou mentir existe aqui umas quantas cores bacanas já esta aqui ganha mas nada mal nada mal então temos assim camuflado não isto é bué bué estilhoso e aí eu quero assim o preto vamos comprar não é muito caro não são coisas que no momento são muito caras e no interior bem temos o assento ok já vou fazer optido e instalado 250 dólares mas não faz mal oh muito louco umas não podemos ainda desbloquear já vou pôr esta instalado também vou gastar bué dinheiro tem a noção disso podemos pôr ali um cãozinho ou outra coisa no momento vou pôr um cãozinho já uma coisa que eu vou me dar que eu não gostei realmente muito é ali da cena das manetes já vou deixar é normal porque eu gosto mais de ver em termos de pensas realmente é comprar uma versão melhorada mas precisamos ter alguns níveis desbloqueados para o poder fazer vamos voltar à customização não há aqui mais nada que eu possa fazer tanto ah existe esta aqui do taxi gosto desta gosto desta preta que ficaria lindamente com o meu carro mas no momento ainda está bloqueado esta custa 250 vamos pôr esta para ser ainda mais estilosa Aleron claro claro então e as jantes uuuuh eu por acaso gosto das jantes de origem estas não são más não deve é dar para mudar a cor e aqui está então o meu carro gamers vamos lá ver de dentro lindo 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 a sério está mesmo incrível agora claro que eu quero experienciar várias coisas do jogo não só fazer estas coisas de agem que eu quero que vocês vejam um pequenininho de cada jogo aqui é os radares de velocidade que estas coisas azuis claras é local interessante por isso eu posso vir este aqui que está bem perto para ver o que é que é o local interessante e depois vamos ver aquele que tinha um ponto de interrogação que supostamente era a arte rua uma coisa que está-me a acontecer eu esquecer é ligar-me todo o carro lá está falta de hábito a jogar assim estes jogos estes simuladores onde eu tenho que fazer isso tudo continua assim o seu estilo de direção fez de aumentar a minha experiência muito bem muito bem muito bem realmente mas tipo a cena de interesse parece que é ali ao fundo se calhar é certas partes famosas David e Golias então isto eu posso coletar estas coisas ainda há bocado tinha-me aparecido uma mas eu ignorei por completo porque pensava que tinha a ver alguma coisa com a pessoa que ia comigo e não que tivesse a ver com o sítio que eu estava também existe aqui outro ponto que é acidente pequeno mas o que eu quero mesmo ver é aqui esta parte por isso agora não vou apanhar para já clientes só para ver isto tudo alguém ali bateu não sou só eu que sou mal a conduzir os gajos batem mesmo ainda há bocado bateram-me a mim não está aqui a polícia pois não não ninguém viu nada ninguém viu nada eu ainda estou a pôr o pisca não há a polícia ao que interessa ok continuemos nada aconteceu mal eu cumpri completamente as regras tal e qual como na vida real eu não cometo erros eu sou sempre sempre muito atento ao trânsito e às suas regras por isso eu nunca falhei uma regra de condução e já que estamos aqui também podemos ver o pequeno acidente o que é que se passou ao certo para ser considerado um pequeno acidente porque pelos vistos vai haver grandes acidentes se calhar os acidentes grandes envolve mais do que um carro se calhar um acidente pequeno foi alguém que bateu alguma coisa ou bateu em alguém será? deixa lá ver e lá está estão ali eles não me interessa muito ver porque não foi um acidente assim nada por aí além agora vamos lá procurar onde é que é ah este é que é a arte da rua grafite número 9 vamos lá coletar 150 pontos de experiência credo este deu bastante experiência agora já experenciei grande parte das coisas que há no momento aqui no minimapa parece que não existe aqui um troféu Carmen Romero pelos vistos é porque ela dá bastante experiência não sei ao certo porque é que ela tem um troféu mas ela realmente está um bocado longe uma coisa que que eu vejo que não dá para fazer é viagens rápidas chegar aqui viajar para um ponto rápido para poder apanhar esse cliente não parece que seja mesmo o caso de gasolina estou bem não preciso de ir rebastecer só preciso mesmo de apanhar a próxima vítima o próximo cliente que é para ele ver o meu táxi todo brilhante eu não quero mentir mas eu acho que isto é um Renault a marca pelo menos o símbolo parece só que eu acho que eles não não devem ter os direitos de usar as marcas reais mas é o que dá a entender ainda por cima é que tenho que apanhar no lado errado da estrada onde é que isto já se viu sinceramente é mais fácil controlar pedais na vida real do que as manetes aqui do do comando olá vizinho está bom quer ir para onde é para aí tenho a certeza que é para aí quer ir Andrés Pascoal distância 3,34 km a paciência dele não está nada má até ao momento boa tarde senhor Andrés como é que está como é que vai a vida está bom de saúde não me interessa é só uma pergunta de rotina seria interessante se eu pudesse apanhar múltiplos clientes mas talvez quando eu tiver a minha própria firma eu não sei se irei sempre ser eu a dirigir ou posso contratar outros motoristas para o fazer o que também seria interessante uma coisa que podem ver e que me está a irritar profundamente é o facto de o jogo correr bem o jogo está a correr bem é bastante lindo isso tudo mas os nos retrovisores dos FPS tem uma grande queda não sei se estão a reparar não corre lá das coisas mais suaves que eu já vi e às vezes até carros a longa distância acontece a mesma coisa ok desculpem lá meus caros amigos não é nada contra vocês mas eu tinha que coletar aquilo é experiência eu preciso toda a experiência eu só ainda estou a nível 2 e mesmo assim é preciso 2 mil pontos de experiência eu gostei do seu carro oh obrigado eu também gosto um dos tipos que anda é um carro combustão é um modelo assim recente é um modelo assim recente é bonito né é bonito né é um carro para um taxi e tu como é você você tem um carro não não eu não tenho uma eu geralmente confio na transportação pública já tal e qual como eu já foi uma conversa interessante mais 150 pontos de experiência já experenciei a minha conversa agora posso voltar então à câmera normal o que eu penso que aconteça na mesma só que aqui a cena é que nós temos um tempo limite para responder e se estivermos atentos à estrada principalmente para mim se estiver a jogar na primeira pessoa eu tenho que olhar para o texto eu tenho que olhar para o texto para saber onde é que eu tenho que responder por isso provavelmente vai-me dar bem mais jeito aqui mas por acaso já gostei da conversa uma conversa simples mesmo aquelas conversas dentro do taxi parece que hoje está a chover e não sei o que o gajo mostrou interesse pelo meu carro o que eu aprecio sempre porque o meu carro é o meu carro é o meu ganha-pão e eu simplesmente adoro o meu carro peço desculpa temos aqui uma lomba ok não quero que aconteça nada aqui aos meus clientes porque atualmente eles estão bastante contentes ainda não há assim aquela grande 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 descida de paciência para chegarmos até ao nosso destino também se tiverem mal não tivessem escolhido um destino tão longínquo conquista desbloqueada young driver ah já fiz mais de 10 km numa única carreira também é a minha primeira carreira e a minha primeira tentativa com o jogo eu por algum motivo a paciência deles desceu e não foi pouco não foi nada pouco está bem que ainda há muita barra para para me preocupar mas mesmo assim eu não sei porque é que eles ficaram ali descontentes eu não fiz nada de errado o sinal estava verde por isso não saiu certo não passei a velocidade agora passei um bocadinho ali olha olha isso digo teu isso digo teu javar deste cacho posta à minha frente quer dizer o que? é? só tive tempo de fazer isso uma coisa que eu estou a gostar é que muitas vezes nos jogos quando vocês carregam para travar e depois mantém o dedo no travão o carro vai fazer marcha atrás e vai andar aqui não é o caso aqui se ficarem a carregar então ele fica ali parado como se estivessem na vida real a pôr-lhe o pé no travão se carregarem novamente ele então irá começar a marcha atrás eu gosto disso assim não tenho que estar sempre a pôr o carro no parque e aqui convém passar devagarinho estavam ali dois radars está um radar em cada lado da faixa temos que ter cuidado com isso que eu não quero ser multado não para já que eu não tenho muito dinheiro só tenho dois mil euros porque já gastei quase mil euros aqui a personalizar o meu carro estão a ver só assim se eu carregar para a frente é agora travar e se carregar outra vez então é que ele vai fazer a marcha atrás e até mesmo para acelerar tenho que carregar uma segunda vez ok vamos lá isto coletar estas coisas enquanto toma atenção à condução ui ui mas toda a experiência é boa e conduzir dá alguma mas acho que vou ganhar muito mais experiência se andar aqui a coletar estas coisas estes bateram mesmo à minha frente credo que azelhas que azelhas temos pena acontece aos melhores menos a mim que eu sou o melhor e agora mete o pisca porque nós vamos subir aqui o passeio sobe muito devagarinho isso e direito ao carro para e agora faz marcha atrás cuidado para não bateres no coste e está feito estão entregues tivemos a nossa primeira conversa foi uma dificuldade normal distância média tivemos 5 estrelas a paciência do cliente só caiu por 11 pontos 89 de 100 e fizemos a distância de 4,100 km e a taxa foi 515 euros e 79 centos por 4 km credo 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 mas gamers isto é o começo da minha carreira como taxista na bela cidade de Barcelona em Taxi Life a City Driving Simulator eu adorei o jogo gostei bastante da introdução ao jogo o tutorial está bastante bem explicado mostra realmente as coisas que podemos fazer no carro que é quase tudo dentro do carro ou no menu radial e também o quanto ele explica ao estacionário eu realmente gostei bastante do jogo há aquela coisa que eu não gostei que é por exemplo os personagens ou os carros a longa distância vê-se aquilo com FPS muito baixo nos retrovisores iguais tirando isso o jogo é deslumbrante o carro é bonito por dentro é bonito a personalização está incrível sinceramente adorei e vou continuar a jogar Taxi Live a City Driving Simulator para ver o que tipo de império que eu posso construir como taxista mas claro o que eu quero mesmo saber é o que tu achaste do jogo e qual a tua parte favorita do vídeo nos comentários diz-me isso adoraria mesmo saber e se tiveres interesse em ver mais do jogo bem diz nos comentários e se acabaste por gostar do vídeo deixa o teu like e não te esqueças de ver o jogo por ti mesmo vê também os links que estão fixados no comentário ou no topo da descrição o que vai ajudar o canal eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar